Ao começar a aprender sobre a lei da atração para conquistar desejos em sua vida, logo você descobre várias palavras novas e uma delas é co-criar. Mas afinal, o que significa co-criar alguma coisa? E como você pode fazer uma co-criação? Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou falar sobre a co-criação e eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. O termo co-criar, na lei da atração, refere-se ao processo de trabalhar em colaboração com o universo para manifestar seus desejos e objetivos. A ideia é que você não está sozinho em seus esforços para atrair o que deseja em sua vida, mas está trabalhando em parceria com o universo para alcançar seus objetivos. Por isso você co-criar. É metade você e metade o universo. Isso envolve colocar a sua energia, pensamentos e emoções em alinhamento com o que você deseja manifestar, visualizando e sentindo o resultado desejado como se já tivesse acontecido. Co-criar também envolve estar aberto a receber e seguir sinais e oportunidades que podem te ajudar a alcançar os seus objetivos e estar disposto a tomar medidas concretas em direção a esses objetivos quando surgirem essas oportunidades. Tem muita gente que pensa que na lei da atração é só ficar sentado no sofá, visualizando e esperando que um saco de dinheiro vai cair em cima da sua cabeça. E não é isso. Por isso é uma co-criação. É metade você e metade o universo, como se fossem dois sócios. Não adianta ficar só esperando pelo universo. Você também tem que fazer a sua parte. A co-criação é uma abordagem proativa para manifestar os seus desejos, em vez de apenas esperar que eles apareçam magicamente em sua vida. Em vez de simplesmente pedir ao universo o que você deseja, você trabalha em conjunto com o universo para trazer o que deseja para a sua realidade. Co-criar na lei da atração tem a ver com a capacidade de colaborar com o universo para manifestar seus desejos e objetivos. Os seus pensamentos e emoções têm uma vibração energética que atrai experiências e circunstâncias semelhantes em sua vida. Portanto, se você desejar atrair algo específico, como um relacionamento amoroso, um emprego dos sonhos ou uma boa saúde, é necessário se concentrar na vibração positiva que essas coisas trariam e agir de acordo com essa vibração. Você vai se colocar desde já nessa vibração e vai agir de acordo com isso. A lei da atração não é apenas sobre pensar positivo. É preciso também tomar medidas concretas em direção aos seus objetivos. Ao co-criar, você está colaborando com o universo para atrair essas experiências positivas na sua vida, colocando em prática os seus pensamentos e emoções positivos e trabalhando em direção aos seus objetivos. Isso pode incluir visualização, afirmações positivas, meditação e outras práticas que ajudam a concentrar a sua energia e a sua atenção em suas metas desejadas. Você já imaginou alguma vez na vida ter todos os seus sonhos realizados? Tenho certeza que sim. Quem nunca pensou em comprar uma super casa, dirigir um carro fantástico ou atrair a sua alma gêmea? Esses são apenas alguns exemplos de tantos outros objetivos e metas pretendidas por cada ser humano. Você também pode desejar restabelecer a saúde, se curar de uma doença ou conseguir sucesso profissional. Não importa a área. Nossos sonhos são infinitos, assim como são as possibilidades no campo quântico das infinitas realidades disponíveis no universo. E se eu te garantir que todas essas coisas são possíveis? Tudo está ao alcance de cada um e existe um verdadeiro campo dos sonhos no universo. O universo funciona como um holograma de percepção da realidade e os princípios da física quântica comprovam isso. Nesse espaço cósmico de energia e consciência, todas as coisas são possíveis e você pode transformar a sua realidade de acordo com o seu próprio desejo. Isso e muito mais eu ensino no treinamento Mestres do Universo. Aqui eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que manda? Você ou a sua mente? Talvez você diga, ué, não é a mesma coisa? Não. Quantas vezes você quis alguma coisa, mas não conseguiu? É porque você até queria, mas você não está no controle da sua vida. É a sua mente inconsciente que controla tudo. Para que a sua mente trabalhe a seu favor, é preciso limpar e desprogramar a mente inconsciente, eliminando as barreiras que estão impedindo o seu sucesso em todas as áreas da vida. Você precisa reeducar a sua mente para obter a consciência de que você é o seu próprio agente de mudança. Só assim você vai descobrir e superar os seus limites emocionais de forma assertiva para ressignificar o passado, fortalecer o presente e visualizar o futuro. Você também vai perceber, entender e controlar seus sentimentos com mais inteligência emocional. Para mudar sua vida, você não precisa mudar sua personalidade ou as circunstâncias, e muito menos as pessoas ao seu redor. O que você precisa mudar é a sua energia, a sua frequência e a forma como você vibra. E tudo isso e muito mais eu ensino no treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Você vai deixar de se ver como vítima e vai se tornar um co-criador. Nós vamos fazer uma reprogramação profunda de toda a sua vida, aumentando o seu poder de conquista através da frequência do milagre, do amor, da alegria, da harmonia, da aceitação. Assim você se torna o dono da sua vida. Eu vou ensinar tudo o que é preciso para criar uma nova realidade. Você vai programar a sua mente, o seu cérebro, suas emoções para conquistar tudo o que você deseja. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Nos vemos lá!